Oi, oi, oi! Bem-vindo ao Mundo Literário da Lu, eu sou a Lu. E no vídeo de hoje, gente, eu vou ranquear todos os livros que eu já li da Colin Hoover aqui com vocês. Do pior pro melhor. Antes da gente começar o vídeo, quero te pedir pra me seguir nas redes sociais. Se você digitar arroba Mundo Literário da Lu em qualquer dessas plataformas, você vai me encontrar. Então me acompanhe nessas outras redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Eu já li... Eu já li 14 livros da Colin Hoover. Não li todos, porque essa mulher tem livro demais. Mas eu já li bastante, então eu acho que dá pra gente fazer um top 14 bem bom. Eu vou tentar não falar muito, não hablar muito. Nessa vez eu tive até que fazer roteiro, pra eu lembrar das histórias. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo que eu menos gosto desses livros aqui, que é Aspergido. Esse aqui definitivamente é o livro da Colin, que eu menos gosto. É um livro que eu não recomendo, que eu não... não gosto. Não foi realmente uma letra muito boa pra mim. Esse livro ele conta a história da Skye. É um livro que vai falar principalmente sobre recomeços, sobre reencontros, segundas chances. E é claro, vai falar também sobre o amor. Tem um romancezinho nesse livro. Esse livro ele tem um enredo muito bom. Ele me chamou bastante atenção durante metade, assim, da leitura. Mas algo que me incomodou foi que eu tive a sensação de que a Colin, ela ficou com preguiça de continuar escrita. Porque eu senti que da metade pro final do livro, ela tava com pressa. O livro não entregou, eu achei o plot meio assim... não sei, eu senti muita pressa na escrita. Mas o que mais me pega nesse livro aqui são os gatilhos. Gente, pra quem não conhece a Colin Hoover, a Colin Hoover ela é um fenômeno, muito famosa. E os livros dela, praticamente todos, tem algum gatilho, sabe? Eu não posso falar o gatilho desse livro específico porque eu sinto que pode ser spoiler pra vocês. Eu sei que tem gente que também não gosta, mas é muito importante você pesquisar sobre os gatilhos do livro. Eu sei que existem diversos sites, existem grupos pra você pesquisar. Então pesquise antes de ler pra saber se você não é sensível a determinado assunto desse livro. Eu fui ler esse livro e eu não sabia que eu tinha gatilho com essa temática específica. E muito mal, muito mal depois da leitura desse livro, muito mal mesmo. Não me fez bem, não gostei dessa sensação, eu nunca tinha sentido essa sensação com nenhum livro, sabe? E assim, não sei por nada que a personagem passou. Mas acredito que eu tenho um gatilho com esse assunto, não me fez bem, não gostei. Lembrando, são gostos pessoais, tá? Aqui é a minha opinião. Isso não quer dizer se o livro vai ser bom ou se vai ser ruim, porque eu acho que todos nós temos experiências diferentes de leitura. O que é bom pra mim pode ser ruim pra você e o que é ruim pra mim pode ser bom pra você. Então assim, é a minha opinião desse livro, tá? E ela não é o que mais importa. A minha opinião tá longe de ser a coisa mais importante do mundo. É isso, gente. Eu não gosto desse livro por causa que me deu gatilho. Não gosto mesmo. Então procure ver o gatilho desse livro, veja se você é sensível a essa temática ou não. Lembrando que esse livro aqui, ele é indicado pra maiores de 18 anos. A classificação indicativa dele é mais de 18. Vamos então pro décimo terceiro livro. É esse aqui, gente. Ele é por motivos óbvios. Esse aqui, Em Busca de Cinderela e Em Busca da Perfeição. Ele é um conto, eles são contos complementares à história de um caso perdido. Então assim, se eu não gostei desse, eu também não gostei muito desse livro aqui. Porque, não sei, eu tenho a impressão de que ele não precisava ter acontecido por motivos óbvios, sabe? Eu sei que quem gosta de um caso perdido, provavelmente, amou ter essa continuação aqui. Porque eu quis saber um pouco mais sobre os personagens. Só que é aquela história. Como eu não gostei de um caso perdido, esse aqui também não tinha o porquê eu gostar. Vamos agora pro décimo segundo livro, que é Tarde Demais. Esse livro eu li, ele recentemente eu li esse ano, esse mês, inclusive, foi mês passado, não sei. Era um dos livros que eu tinha aqui da Colin, que faltava eu ler. Li, tive coragem de ler esse livro. Que a narrativa da Colin Hoover, ela é muito boa, a gente já sabe disso. E foi isso que me prendeu nesse livro. Eu devorei esse livro, mesmo não gostando, devorei esse livro simplesmente porque a Colin, ela arrasa na escrita, né? Então me prendeu. Mas a história, ela é um pouco sem lógica. Uma outra coisa que eu sinto, eu sinto que a Colin Hoover, ela toma muito hate, porque ela traz questões problemáticas nos seus livros. Ela traz personagens problemáticos, e às vezes ela dá soluções muito simples pros problemas que ela aborda. E a gente sabe que na vida real não acontece isso. Só que eu acho que muito desse hate que ela recebe é um hate gratuito, sabe? Tipo assim, gente, deixar a data, escrever sobre o que ela quer, escrever sobre o que ela quiser. A gente lê se a gente quiser ou não. E eu acho que isso não é motivo pra gente odiar tanto o escritor, porque não nos agradou, sabe? Eu tenho aprendido isso a ser mais tolerante. Eu acho que a gente tá vivendo numa época de muita intolerância. A Colin escreve sobre personagens problemáticos, se ela traz soluções insignificantes. O que precisa valer é ter cuidado com quem tá consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? É isso que eu acho. Que se você é menor de idade, se você tá lendo um livro que não é a sua classificação indicativa, não é legal você ler porque talvez você não tenha maturidade pra conseguir distinguir o que é uma ficção, o que é uma realidade. Não saber diferenciar, sabe? Então eu acho que o pessoal vai muito em cima da Colin por causa disso. Só que eu acho que quem tem que fazer esse filtro é o leitor. A gente, mas é isso, gente. É um livro com personagens podres. Os personagens são completamente errados. Tem cenas horripilantes, cenas horríveis. Esse livro tem muito gatilho. Ele é pra mais de 18 anos, tá aqui na capa. Tanto toda essa parte problemática, eu achei sem lógica. Eu achei muito sem lógica pra idade dos personagens, o comportamento deles. Eu realmente não gostei. Me deu um pouquinho de vergonha alheia também. Uma fanfic, na época que eu tinha 12 anos, que eu lia. No sentido, gente, assim, quem lê eu sabe do que eu tô falando, mas a gente tem um policial aqui nessa história que ele não se comporta como policial. Isso pra mim foge um pouco, assim, saiu um pouco dos trilhos. Não fez o menor sentido pra mim. Não gostei, gente. Muito ruim essa história. Mas, assim, pode prender, porque é a Colin Hoover que tá escrevendo. O décimo primeiro livro da lista. Essa belezura aqui, Se Não Fosse Você. Era um livro que eu tinha muita vontade de ler. Me decepcionei com a história, não gostei muito. Ele conta a história da Morgan e da Clara, que são mãe e filha, né? É um livro que vai falar sobre elas duas, basicamente. Não tem nada em comum. A mãe não tem nada em comum com a filha e a filha não tem nada em comum com a mãe. A Clara passa a ter atitudes de uma jovem rebelde. E me irritou. E me irritou muito o jeito que a Clara tratava a mãe. Eu não consigo, gente. Quando eu vejo esse tipo de narrativa de adolescentes que tratam os pais... Que não tratam os pais bem, sabe? Não gostei. Então, pessoal, assim, não tenho nada a reclamar da história. Mas me irritou o comportamento do personagem. Por isso que eu não gosto da leitura. Que isso é gosto mesmo. É realmente gosto. Tem gente que gosta de determinar os personagens, tem gente que não gosta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso não faz o livro ser bom, não faz o livro ser ruim. São gostos. Gosto é gosto. A gente falando em gosto, vou dar uma aspas aqui bem grande, né? O Agostinho, o Agostinho deve estar vendo esse vídeo aqui. O Agostinho é meu moderador lá na Twitch. E ele sempre diz... Essa frase é dele. Eu vou pedir uma licença poética pra falar essa frase dele aqui. Ele sempre diz que gosto não se discute, se lamenta. É isso. Vocês podem estar lamentando o meu gosto, eu lamento o gosto de vocês. E assim a gente lamenta juntos e tá tudo bem. Faz parte. O décimo livro. O décimo livro da Colin, dessa lista aqui. Essa capa é linda. Acho linda essa capa. Esse livro eu acho que ele tem algumas gravuras. Ele tem algumas gravuras que complementam a nossa leitura. Mas pra ser bem sincera, esse livro foi insignificante pra mim porque eu nem me lembro da história. Eu tive que ler a sinopse, tive que dar uma olhada aqui pra eu conseguir me lembrar. Porque eu não lembro de nada da história. Ele conta basicamente a história da Algor. Algor, não sei dizer o nome dela. Mas num determinado dia ela entra numa galeria de arte e lá se deparam com o enigmático Owen. E é isso. A história vai se desenrolar a partir disso. Eu juro, eu não me lembro. Não lembro. Não sei nem o que falar. É isso. Próximo. Vamos pro nono livro. As mil partes do meu coração. Eu queria dizer que aqui, de agora em diante, esses últimos nove livros já começaram a ficar bom. Já começaram a melhorar um pouquinho, sabe? Alguns eu gosto muito mais, outros eu gosto menos, mas são livros que eu gostei. Livro aqui, eu senti que ele é um livro um pouco mais diferente do que a Colin costuma escrever. Esse livro, ele não é tão focado no romance, mas sim na família e na vida da Mary T. Voss. Ou seja, a gente vai acompanhar um pouco a história da família Voss. Esse é um livro que vai tratar sobre saúde mental. Vai falar um pouco sobre a depressão. E ele me deixou bastante pensativa e reflexiva, sabe? Deixou também um pouco angustiada, porque com a atitude de alguns personagens, eu consegui perceber que muitas vezes nós não conseguimos enxergar pedidos de ajuda. Que muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente tem familiares que estão passando pelo mesmo problema que a Mary T passa. O tanto que a gente é descuidado, o tanto que a gente é desatencioso com os nossos próprios familiares, sabe? Tipo, tá embaixo dos nossos olhos e a gente não consegue ajudar, a gente não consegue oferecer a mão. A gente não consegue conversar com pessoas que estão precisando da gente. A família Voss é uma bagunça, gente. Eles são uma bagunça. A leitura, ela começa totalmente uma bagunça. Você não vai entender nada, você não entende nada dos personagens, você não entende nada da casa de onde eles moram. É literalmente uma bagunça. A família é totalmente desestruturada. Eles são muito imperfeitos, eles são literalmente quebrados. Mas é lindo você perceber que mesmo na imperfeição, eles conseguem encontrar o perdão. Entender o significado do perdão e eles conseguem se perdoar, apesar de tudo que eles passaram. E foi isso que me tocou nesse livro. Eu achei esse livro muito bonito, gostei demais dele. É isso. Vamos para o oitavo livro dessa lista, que é esse queridíssimo aqui, O Lado Feio do Amor. Páginas brancas, gente. Devia merecer uma nota a menos. Eu não sei se continua sendo branca, porque tem bastante tempo que eu comprei, mas... Já deu, né? Página branca, boi nossas vistas. É um livro que eu vejo que muitas pessoas ou elas amam ou elas odeiam. E eu sou do tipo de pessoa que gostou. Eu não amei, tipo assim, gostei. É bom. Eu achei bom. Só que aqui o que eu sinto é que muitas pessoas vão para esse livro e esperam um romance. Você vai encontrar romance. Só que você vai encontrar um romance feio, 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 feio. E é isso, gente. Às vezes o amor é lindo, mas às vezes o amor é horrível. Mas teve algo que eu lembro que quando eu li me fez gostar desse livro, é que eu senti que ele era um pouco poético, sabe? Eu não sei. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu tive essa impressão de que a Colin aqui, ela escreveu de uma forma meio poética e eu gostei. Eu lembro até que foi o que mais me fez gostar desse livro, foi a forma como a Colin escreveu ele. E é isso, eu gostei. Gostei desse livro. Eu achei ele bom. Mas não vai esperando flores, rosas, não. Aqui o amor, ele é feio. Vamos para o sétimo livro. Novembro 9. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu amo. Olha, me prendeu demais. Eu sofri. Eu chorei com os personagens. Nesse livro, a gente tem a história da Phelan e do Ben. Eles dois se conhecem no dia que a Phelan está se mudando de Los Angeles para Nova York. E aí, nesse dia, eles descobrem que eles precisam se conhecer melhor. Que eles têm uma química inexplicável e que eles querem se conhecer. E aí, eles têm uma brilhante ideia. A gente vai se encontrar, só que a gente só vai se encontrar no dia 9 de cada ano. A gente vai ficar um ano sem se ver, sem se falar. A gente não vai se seguir em nenhuma rede social. A gente não pode ter nenhum contato. O único contato que a gente vai ter vai ser sempre nos dias 9 de novembro de todos os anos. E aí, eu me via completamente desesperada para chegar o dia 9 de novembro para ver como que ia ser esse encontro deles, sabe? E você vai vendo como que a vida dos dois vai se distanciando, como que a vida vai se juntando, as mudanças que tem na vida. Porque um ano é muita coisa. Então, muita coisa acontece nesse tempo que eles estão separados. E quando eles se juntam, aí eu amei, gente. Eu amei demais. Vamos para o sexto livro, o meu top 6. Uma segunda chance. Eu amo esse livro. Foi um livro que eu marquei bastante. Se eu não me engano, eu li esse livro em dois, três dias. Esse livro conta a história da Kena, que depois de passar cinco anos presa, ela volta para a sua cidade para tentar ver a filha dela. Ela tem uma filha pequena. Ela espera muito poder viver esses dias. E ela espera muito conseguir viver com a filha dela, né? Ela passou cinco anos afastada, então ela tem ali muita saudade. E o motivo que fez ela ser presa é um motivo muito triste, que foi muito doloroso para ela. Então, ela está ali tentando se reerguer. Todos ao redor da filha da Kena, eles estão determinados a rejeitar a presença da mãe na família. Eles não querem que a Kena tenha contato com a filha. E esse livro, ele me fez pensar como que nós, seres humanos, conseguimos ser ruins, sabe? Como que a gente consegue ser insensível e como que a gente não sabe perdoar. Como que a gente não consegue perdoar. Foi muito triste ver a Kena sofrendo, porque ela só queria ser mãe da filha dela. Mas foi lindo também, ao mesmo tempo, ver como que essa história vai se desenrolando. Foi lindo ver o reencontro delas duas. E eu gostei demais. Foi um livro que me tocou. Ela é limpa, gente. Esse livro é lindo. Vamos para o meu top 5. Vamos lá. Gente, esse top 5 aqui são só favoritos, tá? Agora vocês vão conhecer os meus cinco livros favoritos da Colin. Top 5, a gente vem com esse. O queridíssimo. O aclamado. É assim que acaba. Esse livro é uma febre. Esse é um livro emocionante e que vai te fazer refletir. Esse livro, ele me tocou ao ponto de eu querer escrever o meu TCC sobre essa história. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito e o tema do meu TCC foi Direito e Literatura. E eu falei um pouco sobre o ciclo de violência doméstica e trouxe como exemplo o livro É Assim Que Acaba. Eu amo isso que a literatura consegue fazer. Eu amo o poder que a literatura tem de nos despertar, de despertar a nossa empatia, de despertar uma consciência pra questões tão sensíveis e que precisam ser discutidas. É isso, gente. Se você não lê esse livro, leia. Continuação. A gente tem É Assim Que Começa no meu Top 4. Um livrinho pra agradar os fãs. Não é mesmo? Nesse aqui a gente vai encontrar todo o romance que a gente queria ter visto em É Assim Que Acaba. Em É Assim Que Começa a gente vai ter esse romance. Dias de luta finalmente terminaram e finalmente chegaram os refrescos. Lembrando que esse livro ele é uma continuação de É Assim Que Acaba. É legal você ler É Assim Que Começa primeiro depois você lê... Não. Vou confundir. Você precisa ler É Assim Que Acaba primeiro depois você lê É Assim Que Começa. Esse livro aqui, gente, ele é um romance. Ele é um romance que a gente queria ter visto em É Assim Que Acaba. Aqui a gente vai ter esse romance. É só amorzinho, aqui é só chuchu, aqui é só lovezinho, tudo de bom. E a gente queria tanto ter um Atlas na nossa vida, né? A gente queria demais, gente. Esse livro aqui é uma belezura. Top 3 Top 3 Estão preparados, senhoras e senhores? Estão preparados para o Top 3? Todas as suas imperfeições. Sim, eu gosto mais de Todas as suas imperfeições do que É Assim Que Acaba. Por quê? Esse livro, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Ele foi o primeiro livro que eu comprei da Colin e foi o primeiro livro que eu li dela. E ele me tocou demais. Sabe aquele ditado de que muitas vezes a gente precisa ler determinado livro no momento certo da nossa vida? E que muitas vezes se você pegar pra ler esse livro no momento errado, ele não vai fazer tanto sentido pra você. Como ele faria se você lesse ele em outro momento. Vocês estão me entendendo? Tento que eu li esse livro no momento perfeito da minha vida. Esse livro, ele vai falar basicamente sobre casamento, sobre maternidade e sobre as imperfeições de um relacionamento. Eu li esse livro recém-casada. Eu tinha dois meses de casada, eu me envertei de ler esse livro. Ver a Quinn e o Graham, que são os personagens desse livro, passando pelas dificuldades do casamento, me bateu uma crise. Me bateu um medo, me bateu um desespero. Mas ao mesmo tempo, eu consegui enxergar a beleza que é o meu casamento. E me fez entender também que os relacionamentos não são perfeitos, que não adianta a gente correr atrás de uma perfeição, que é o que a personagem tenta, que não adianta a gente correr atrás dessa perfeição, porque no fundo nós somos imperfeitos e tá tudo bem. E depois que eu terminei, eu entreguei ele pra Filipe, pra Filipe ler. Filipe leu e eu vi. Eu juro que eu vi uma lágrimazinha descendo do olho dele. Então é isso, gente. Eu acho que eu li esse livro muito perfeito da minha vida. Por isso que ele me tocou e por isso que ele tem significados pra mim. Vamos pro meu top 2. Vamos pro meu segundo livro preferido da Colin, que é Verity. Isso aqui, galera. Isso aqui, meus amigos, é muito bom. Isso aqui é bom demais. Gente, isso aqui é um livro doido. Ele é doido, 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 doido. Ele foge de tudo aquilo que a Colin tá acostumada a escrever e de tudo aquilo que eu tenho o hábito de ler. Eu não tenho o costume de ler livros que nem esse. E eu gostei. Eu gostei demais de conhecer esse lado apocalíptico da senhora Colin Rupert. Esse livro, ele me prendeu do início ao fim. Ele é um suspense surreal. Não é possível a gente considerar que Verity é um livro de terror. Só que eu li ele de noite e eu não recomendo. A protagonista, gente, ela é de deixar você arrepiada. Eu ficava arrepiada. Um pouco das atitudes dela me dá um pouquinho de peso. Esse livro, ele possui várias cenas intensas que seu estômago vai revirar. Então, procura os gatilhos, gente. Se você não tem menos de 18 anos, não leia esse livro. Ele é um pouco pesado. As cenas são realmente muito difíceis de digerir. Mas o que eu posso dizer é que quando eu terminei esse livro, minha cabeça explodiu. Explodiu. Eu estava realmente doida com essa história. Eu fiquei durante dias pensando, tu sabe quando você para e você fica assim, meu Deus, que doideira. Você lembra da história, você sempre fala, meu Deus, que loucura. Como pode? É muito bom. Muito, muito bom. Se você gosta de suspense, se você gosta de narrativas que vai te prender, leia esse livro, você vai gostar. Vamos para o meu livro favorito, da Colin Huber. Até o verão terminar. Eu sei, gente, esse livro aqui, ele... Muitas pessoas não gostam dele, eu vejo muitas críticas, eu vejo mais críticas do que... Não sei, enfim. Sei que muitas pessoas não gostam dele, mas eu gosto. Ele é o meu preferido e está tudo bem. Estive tão envolvida com a história da Bea e do Céu. Do início ao fim. A Bea, ela foi uma garota que ela foi negligenciada pelos pais, então, desde pequena, ela tem que lutar pela sua sobrevivência, basicamente. O mais triste é porque sozinha ela tem que se submeter a situações humilhantes, degradantes, justamente por ela estar sozinha no mundo. E o fato de ela ter sido uma sobrevivente torna a história bem mais impactante e tocou muito mais. E a gente tem o Sam, é o Samson, que ele é um enigma para Bea e, assim, eu não posso falar muita coisa dele porque vai ser spoiler, mas o básico é que ele é um jovem enigmático, rico e é isso. E esse livro, sempre que eles ficavam tristes, eu ficava triste também. Sempre que eles não entendiam, alguma coisa, eu ficava super confusa. Ficava super feliz quando alguma coisa na história deles dava certo, sabe? Eu vibrava junto com os personagens todas as vezes que eles sofreram. O coração, ele literalmente se despedaçou junto com o deles todas as vezes que a vida trazia alguma dificuldade, sabe? Todas as vezes que a vida colocava eles em uma situação desesperadora. O que me quebrou nesse livro foi o final, gente. Sabe aqueles livros em que você acompanha a vida de dois jovens, de dois adolescentes e depois passa um tempo, eles estão adultos e você vê eles já bem maduros. Enfim, o final me quebrou. É que eu chorei, eu chorei muito. Sempre que eu lembro desse livro, eu tenho uma memória efetiva muito boa dele. Ele me emocionou demais. Eu amei, gente. Eu amo, eu amo, eu amo esse livro. Esse livro é tudo na minha vida. É isso, leiam. Leiam até o verão terminar. Eu acho que ele é muito bom e ele não tem tanto reconhecimento assim. É muito, muito bom. É isso, galera. É isso. Todos esses são os 14 livros que eu já li da Colin. Me diz aqui nos comentários se você gostou. Me conta qual que é o seu preferido, se você tem vontade de ler algum. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não me deixa seguir nas outras redes sociais e eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo.